Vem se a tristeza Não há por que ficar com medo e sem saber Quem ama a Deus está olhando ao seu irmão Não há por que ficar com medo e sem saber O que vai ser do mundo amanhã, quem dá fome vai sobreviver Está em nós a luz do amor que vai vencer Está em nós a luz do amor que vai vencer Vem se a tristeza enxuga o pranto ao meu povo Vem cantar um canto novo, Deus da vida que está Vem se a tristeza enxuga o pranto ao meu povo Vem cantar um canto novo, Deus da vida que está O pobre grita e o seu grito não é em vão E cada esforço em nome dele vai valer O pobre grita e o seu grito não é em vão E cada esforço em nome dele vai valer É por isso que vou a cantar, Deus amigo me escuta e me vê Semente boa está na terra e vai nascer Semente boa está na terra e vai nascer Vem se a tristeza enxuga o pranto ao meu povo Vem cantar um canto novo, Deus da vida que está Vem se a tristeza enxuga o pranto ao meu povo Vem cantar um canto novo, Deus da vida que está Como é bonito, ó meu Deus, a terra ao mar A flor, o pássaro e o amor plantando a paz Como é bonito, ó meu Deus, a terra ao mar A flor, o pássaro e o amor plantando a paz Tudo é nosso e nós somos irmãos O futuro é a gente que faz Deus é amor e quem amar sempre é capaz Deus é amor e quem amar sempre é capaz Vem se a tristeza enxuga o pranto ao meu povo Vem cantar um canto novo, Deus da vida que está Vem se a tristeza enxuga o pranto ao meu povo Vem cantar um canto novo, Deus da vida que está Aqui está, aleluia Aqui está, aleluia Aqui está, aleluia Aqui está, aleluia Legenda Adriana Zanotto